Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar no céu de creio Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da raza, vai ser o gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz um partilho Te mostra teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da raza, vai ser o gol Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus da raza, vai ser o gol Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz um partilho Te mostra o teu valor Campeão, vencedor